Os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos aqui em Brasília até sexta-feira. O objetivo é discutir a cooperação em áreas sociais, como mortalidade materna, AIDS e mercado de trabalho. No primeiro dia do evento, o debate foi em torno das políticas para melhorar a saúde nos países que fazem parte do bloco. O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul reúne uma população de quase 3 bilhões de habitantes. A ideia do encontro em Brasília é discutir temas sociais e criar uma agenda conjunta de intercâmbio de experiências já adotadas pelos países-membros. Ao final dos quatro dias de evento, será apresentado um plano de trabalho conjunto para os países do BRICS. O grande produto esperado desse segundo seminário é que a gente construa um documento de cooperação multilateral entre esses países, que esses países acordem pontos mínimos a serem implementados na temática de população, a serem desenvolvidos nos próximos cinco anos. Um dos temas da abertura do evento foi a mortalidade materna. Melhorar a saúde da gestante é um dos oito objetivos do milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Entre 1990 e 2011, o Brasil conseguiu reduzir em 55% a taxa de mortalidade materna. A queda foi maior do que na América Latina, que ficou em 45%. A mortalidade materna vem reduzindo no Brasil em uma velocidade muito grande. A própria consolidação do SUS, da atenção básica de saúde, agora com o programa dos mais médicos, ampliando o acesso à saúde nas populações mais distantes, tudo isso são avanços que refletem na morte materna. Entre as ações adotadas pelo Brasil para essa redução, estão o incentivo ao pré-natal. Natalina está no sexto mês de gravidez do terceiro filho. Na primeira gestação, ela morava no interior do Maranhão e não fez o acompanhamento pré-natal. Mas na gravidez atual, foi diferente. Do primeiro, eu não sabia se estava tudo ok com ele. Porque o primeiro é homem. E agora já está mais tranquilo? Agora estou. A pequena Isabela tem um mês de idade. A mãe, Maria dos Milagres, sabe da importância do pré-natal. Foi assim que ela descobriu uma diabetes gestacional. Uma das principais iniciativas para diminuir a mortalidade materna é a Rede Cegonha, lançada em 2011 para incentivar o parto normal e humanizado. Entre as ações, estão o reforço à rede de obstetrícia de alto risco, a criação de novas estruturas de assistência como centro de parto normal e a qualificação dos profissionais de saúde. A Rede Cegonha, ela vem colocar a questão do modelo de atenção ao parto no Brasil e da necessidade de mudança. O cenário de atenção ao parto no Brasil, ele tem duas realidades. O excesso de cesarianas, que é mais comum no setor privado de saúde, e o parto com intervenções desnecessárias, muitas vezes entendido como um momento de dor e sofrimento pelas mulheres, que precisa ser modificado para que nós possamos oferecer às mulheres mais dignidade, mais segurança, mais alegria, mais saúde no momento do parto.